Olha que coisa linda, a Espanha sempre na cabeça do progressivismo, sempre liderando o mundo inteiro, aprovou a licença menstrual. Mulher que tiver cólica forte pode faltar ao trabalho a partir de agora. Não tem prazo não, enquanto tiver com cólica forte não precisa ir trabalhar. Olha que coisa linda, que coisa mais progressiva e coisa e tal. Quanto tempo você acha que vai levar até algum deputado aqui do Brasil propor essa lei aqui, hein? Pensa comigo. E você sabe, lógico, sabe quem que isso aqui vai prejudicar? Principalmente as mulheres. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lula não usa contra o Pedro W21 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a Espanha aprovou a licença menstrual. Não é só isso não, mas um monte de direitos, um monte de coisas aqui. Mas vamos focar por hora aqui na licença menstrual, que é o ponto mais, digamos, chamativo desse evento. E você sabe, você já viu isso aqui no Brasil, o pessoal reclamando que é um absurdo, porque é mulheres, mulheres tadinhas. Quando elas têm a cólica, é muito dolorido e coisa e tal. Pois é, né? Eu não estou dizendo que não seja dolorido, não. É que tem dores para todo mundo nessa vida, meu amigo. O homem também tem dor pra caramba. O dia que o time de futebol perde é uma tristeza só. E não é desculpa para o cara não ir trabalhar, né? Enfim, olha só como é que ele diz aqui o que é a licença menstrual. As mulheres na Espanha agora passam a poder tirar licença nos dias que sofrem, nos dias em que estejam sofrendo cólicas severas por conta da menstruação, sem que sejam descontadas por isso. Um médico deverá fazer um atestado, mas com a nova lei, a cólica menstrual fica catalogada como incapacidade temporária na saúde pública do país. Portanto, a licença se torna obrigatória. O chefe não pode dizer não, não. Tem que dar a licença. A proposta inicial falava em até três dias a cada ciclo menstrual, mas os deputados aprovaram uma nova versão que não estipula máximo de tempo. O tempo que precisar você fica em casa, né? E aí eles terminam com aquela chave de ouro linda que dá a entender que não vai ter prejuízo para as empresas, que não vai aumentar o custo para as empresas. Será o governo e não a empresa quem pagará pelo direito, como se isso resolvesse o problema. Eles falam isso também aqui no Brasil, de que o INSS é quem paga o empregado que fica muito tempo. Ah, tem a licença maternidade, mas quem paga é o governo, não é a empresa. A empresa não precisa se preocupar. É muito engraçado como esse pessoal acha que o trabalho da pessoa não importa, né? Porque a verdade é essa. Ok, o governo está pagando, mas adivinha? Não tem ninguém fazendo o trabalho da mulher lá na frente, que precisa ser feito, né? Essa mulher era empregada na empresa porque precisava-se de alguém para fazer aquele trabalho. Esse pessoal pensa muito em empresas com 5 mil empregados. E a empresa com 5 mil empregados, eu concordo. Se uma pessoa sair de férias ou estiver acidentada e não estiver trabalhando, a empresa realoca de outro lugar, ou contrata algum temporário, ou faz algum arranjo, não tem problema nenhum. É muito fácil para uma empresa grande fazer esse tipo de complementação. Porém, é que a maior parte dos empregos lá na Espanha e aqui no Brasil também são pequenos negócios. É o botequim da esquina que tem uma mulher lá que lava o talher ali, que lava os pratos que servem o pessoal. E aí, essa mulher ficou com cólica menstrual grave, não foi trabalhar, o que o seu José do botequim vai fazer? Vai contratar outra por 3 dias? Não dá. Aí, ou seja, vai ficar sem o negócio, vai ficar sem a mulher, o que vai acontecer nesses casos? Melhor contratar homens, né? Porque fora para pensar. É o que eu falo, para o pequeno negócio, não tem esse negócio, não vou compensar. Eu concordo, para grandes empresas, o Banco do Brasil, a Volkswagen, a Ford não está mais aqui no Brasil. Enfim, qualquer grande empresa não tem problema, eles fazem um arranjo lá no RH, contrata um número adicional de pessoas para suprir o trabalho daquelas mulheres que estiverem em licença menstrual e resolvido o problema. Eu falei sobre esse ponto no meu vídeo lá no Ancapsul Classic, o problema dos inteiros. Esse tipo de política, sim, para empresas grandes não tem problema nenhum, mas machuca muito mais as empresas pequenas. Toda lei, toda regulamentação que o governo faz, não importa o que diga a regulamentação. Todas elas prejudicam os pequenos e ajudam os grandes, sempre, por causa da lei dos inteiros. Uma Volkswagen da vida, ah, beleza, então quer dizer que vai ter, vamos supor que 30% das mulheres vão ter licença cólica, então a gente vai fazer as contas aqui, temos que contratar mais não sei quantas mulheres e coisa e tal, diluímos isso tudo aí, diminuímos o salário dos trabalhadores para poder igualar isso daí, para a gente não ter prejuízo, ou aumentamos o preço do carro, de algum lugar tem que vir esse dinheiro, né, porque vai ter que contratar mais gente para fazer esse trabalho, e pronto, resolve-se relativamente fácil. Resolve-se com custo, tá, ou seja, os trabalhadores vão ganhar menos, ou então o carro vai ficar mais caro. O fato é, essa lei aqui coloca um custo nas empresas, porque a mulher não está trabalhando, ok, a empresa não está trabalhando, a empresa não está pagando também ela, mas o trabalho dela fazia falta, né, se o trabalho dela não faz falta, então a empresa não precisa dela ali. Então, como o trabalho dela faz falta, então a empresa vai ter que contratar outra pessoa para colocar ali. Então vai ter dor de cabeça, mas, de novo, para empresas grandes, é uma dor de cabeça contornável. O RH vai contratar lá, vai botar um pessoal ali para ficar de reserva, para assumir essas falhas das mulheres que estão com licença menstruação e coisa e tal, mas e as empresas pequenas? E os empregadores de uma pessoa, duas, dois empregados, como é que vai fazer nesses casos? Sabe o que esse pessoal vai fazer? Eu vou te dizer o que esse pessoal vai fazer. Vai preferir contratar homem, porque o homem não tem problema de licença menstrual. E aí depois vem esse próprio pessoal falando, ah, mas eu não sei porque o homem ganha mais do que a mulher e coisa e tal. Por quê? Porque tem um monte de lugar que aceita contratar homem e não aceita contratar mulher. É lógico, eles jamais vão dizer isso, porque não pode, né, se falar isso, vão ser acusados de machismo e coisa e tal. Mas toda mulher que for chegar lá, eles vão olhar para o currículo dela, ah, muito legal, mas a vaga já foi preenchida. Por que isso? Porque justamente esse monte de lei que dá um monte de direito para a mulher prejudica a mulher, torna o custo da mulher para o empregador muito mais caro, principalmente em empresas pequenas e médias, né. De novo, grandes empresas aumentam o custo? Aumentam. Mas não é essa coisa toda, não é um drama grande. Para pequenas empresas é uma tragédia completa. A pessoa passa a ter que ou contratar só homens ou fazer alguma outra coisa, né. Já é assim. Hoje você já tem esse tipo de lei, né, por conta de licença maternidade, que é um tempo grande, que de novo, aqui no Brasil também é assim, o governo que paga, não é a empresa que paga licença maternidade. Tá, mas e o trabalho da pessoa? O trabalho da pessoa precisa ser feito. Alguém tem que estar ali para fazer o trabalho daquela pessoa. Ela estava empregada porque a empresa precisa do trabalho dela, né. Enfim, um absurdo completo esse negócio de licença menstrual. Não estou dizendo que não seja um drama para as mulheres, esse tipo de coisa. É verdade, é muito ruim, eu reconheço, né. Tem uma série de dores que são problemáticas nesse caso. Agora, esse tipo de lei aqui vai causar mais problemas, não menos problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Obrigado.